Quinta-feira, dia da nossa conversa sobre finanças pessoais, é feriado, mas a nossa conversa está mantida porque você que está aí descansando, aproveitando para curtir a folga, é hora de pensar em finanças também, pensamentos, dicas, análises, que a Itatiaia traz com o Diogo Gonçalves, especialista no assunto. Diogo, bem-vindo, alegria falar com você mais uma vez. Prazer é meu, Loli, boa tarde, boa tarde também, Ana Luíza, bom Giovanni, boa tarde a todos. Boa tarde, Diogo, hoje aproveitando esse clima de Dia das Crianças, dia 12 de outubro, a gente quer trazer esse tema aqui para o quadro, para o Diogo e sua grana, a gente quer trazer sobre esse assunto que é muito árido, mas a gente acha que é importante trazer desde cedo esse assunto. Super, super, ainda mais eu com três filhas, então eu já comecei a usar a teoria na prática e eu acho que eu posso contribuir aqui com esse Dia das Crianças, a gente poder falar também sobre finanças para as crianças. O Diogo já falou, Ana, sobre esse assunto em alguns momentos que você esteve aqui conosco, nos momentos em que estávamos a Alessandra e eu, volta e meia surgia alguma coisa de criança, a gente já tocou nesse assunto em alguns momentos. Em alguns pontos, alguns pais vieram com dúvidas, a gente está toda segunda e quinta respondendo dúvida de vocês, nossos queridos ouvintes e também telespectadores. E como hoje o programa é todo voltado para as crianças, de nós três aqui, quem está mais perto de ser uma criança é a Ana Luísa, então ela vai começar as verdades. É verdade. O Diogo, pensando então na sua experiência com finanças pessoais, mas também sua experiência como pai, quando que é o momento da gente começar a tocar nesse assunto? Com quantos anos ali que as crianças conseguem começar a entender o valor do dinheiro? Legal, essa pergunta é muito boa. O que eu sempre trago para reflexão? Dinheiro não é a nota. Eu não vou pegar uma criança de dois, três anos e vou entregar uma nota, um cash, um dinheiro vivo para ela. Mas eu vou ensinar ela que quando ela sair do quarto, ela tem que apagar a luz. Então eu tenho uma filha de dez, eu tenho uma filha de oito e uma filha de três. A de três anos, a Marcela, se ela sair do quarto sem apagar a luz, fala filhinha, você precisa apagar a luz, está gastando dinheirinho do papai. Papai e mamãe saem o dia todo para trabalhar, a gente está lá fora. Aí, obviamente, a gente fala de propósito, a gente ensina sobre todo o bem que é trabalhar, mas a gente explica que o tempo que a gente está lá fora é para conseguir dinheiro para manter a casa. Então, na linguagem da criança, a gente fala com ela. Uma outra oportunidade que a gente tem de ensinar as crianças mais novas é com a água, por exemplo. Aquele desperdício. Quem é criança que nunca desperdiçou uma água, que nunca brincou ali na pico com os dois dedinhos assim, com a mãozinha assim, tampando o buraquinho para não entrar água, para a água encher. E aí a linguagem que a gente tem que ter com ela é apropriada para a idade dela. Então, quando começar a falar sobre dinheiro? Imediatamente, dois, três anos. À medida que a criança te entende a forma de você abordar esse assunto. Ah, Diogo, que literatura diz que é a hora de eu introduzir o assunto dinheiro para a criança? Sete anos. Agora, não é que eu sou contra a literatura. A literatura serve de base. Mas uma criança de sete anos não é igual a outra criança de sete anos. Não necessariamente. Tem a mesma maturidade. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, aos sete anos, era bem mais madura do que a minha filha do meio aos sete. Então, vai depender muito da maturidade da sua criança e entender o que você está dizendo. Ana Luísa, você recebeu mesada quando você era criança? Não recebia. É mesmo? Passou em branco. É, passei em branco. Passei em branco. Gente, é muito comum essa prática, né? Do pai, da mãe, dali um dinheirinho por mês, por semana, enfim. É para a criança poder comprar um doce, comprar um picolé, para já também aprender a administrar o dinheiro. Você acha que essa é uma boa medida, Diogo? Quando que a mesada deve ser introduzida? Tem uma idade? Vai da percepção de maturidade da criança? Vai da percepção de maturidade da criança. O quão antes você dá essa ferramenta para ela trabalhar, melhor será para ela. Eu acredito muito no poder da mesada. Eu começaria com semanada, né? É o dinheirinho na semana. E não entregar por entregar. Ó, está aqui. 50 reais para você, filha, por exemplo. Filha é para lá de cá, né? 50 reais para você, filha. E você tem de hoje, segunda-feira, por exemplo, até domingo para gastar dinheiro. Com o que você tem que gastar? Então, suponhamos aqui, você tem escola de segunda a sexta. Você pode comprar o seu lanchinho lá na escola. Então, vamos lá. Olha o papel aqui. Tem 50 reais. Se você gastar todos os dias 10, na sexta-feira vai acabar o dinheiro. Então, gasta menos que 10, por exemplo, 5 ou 7, para que final de semana você ainda tenha dinheiro para você poder comprar alguma coisa e fazer alguma coisa que você quiser. Sem obrigação nenhuma. Mas, durante essa semana, nós temos aqui um contrato, né? Por assim dizer, uma forma de dizer, que eu não vou te dar mais dinheiro. Você precisa sobreviver com esse dinheiro para lanchar na sua escola. O que sobrar é seu. Mas também não fica sem lanchar, porque eu já sei de casa de pai que fazia isso. Aí eu tinha amigo que fazia isso. Não, depois de seis meses eu fui na casa da pessoa. Falei, gente, seu filho está magro. O que foi? Não, não sei. Eu também achei que ele emagreci. Eu acho que ele espichou. Não. Ele está magro demais. Vamos conversar, vai conversar. Vem o menino. Não está lanchando mais na escola para guardar o dinheiro para gastar depois de semana, por exemplo. Tem que ter um monitoramento ali constante. Por isso da ideia do orçamento, né? Assim, você passa a obrigação. Você tem por obrigação se sustentar. E aí, você pode gastar menos do que 10 por dia. Está autorizado. Mas você precisa lanchar. Esse dinheiro é para você lanchar. O que sobrar, sobrando, você vai usar o final de semana para você se divertir. Então, final de semana é uma hora que o pai vai poder monitorar. Ou durante a semana. E aí? Hoje é quarta. Quanto você já gastou? Quanto que ainda tem? Então, vai depender do convívio, né? De cada pai com filho, mãe com filho, né? Os pais em si. Como que abordam isso com os filhos. Mas eu não tenho dúvida que começar por semanada é o melhor caminho e que a mesada é uma ótima, excelente, talvez a melhor ferramenta para a educação financeira dos seus filhos. Talvez tenha sido isso que me faltou lá atrás, viu? Pode ser uma explicação, né? Acho que foi isso. Ô, Diogo, a gente já viu vários vídeos, assim, que viralizaram aí pela internet, a Fora de Paz, recompensando os filhos, assim, como se fosse com um salariozinho, assim. Os filhos ali na frente dos pais, fazendo as contas das tarefas que eles fizeram ali naquele dia, né? Ah, catei o cocô do cachorro, varre meu quarto, estendi a cama. Aí, 50 centavos por um serviço, 25 centavos por outro, um real por outro. E aí vai somando e no final das contas recebe ali um salariozinho. Você acha que essa também é uma estratégia interessante? Ou com criança, trabalho, talvez é melhor não misturar as coisas por enquanto? Vamos lá. Nenhum nem outro. Eu morro de medo de compensação. Os exemplos que você deu não são exemplos de trabalho. São exemplos que na minha casa são obrigação. Você arrumar a cama, você pegar o copo, o prato e colocar lá, pelo menos lá no tanque, lá no lugar de lavar na cozinha ou na máquina de lavar no final de semana. Você pegar suas roupas que você usou suja e colocar no lugar de lavar. Então, assim, lá em casa isso é obrigação. Se eu remunerá-las por isso, eu tenho receio que elas virem, como posso dizer, mercenárias. E faça mal para a personalidade, para a formação da pessoa, da criança. Isso é uma tarefa doméstica. No sentido de dizer o seguinte, algo que era para fazer naturalmente, ela está fazendo só pelo dinheiro. Então, a minha preocupação é essa. Até que ponto que eu vou remunerá-las? Agora, claro, alguma atividade extra que não é aquela ali da obrigação, que você quer dar um incentivo para o seu filho, eu sou super de acordo. Acho que é uma ótima forma de, de novo, dar uma ferramenta para a criança poder gerir, para a criança poder usar. Então, sou a favor com o devido zelo para não tornar uma criança obsessiva por dinheiro. Ou seja, só faça e me dá. Você imagina, eu falo com a minha filha. Ô, Mariana, está na hora de dormir. Ah, papai, só vou dormir agora e você me dá 10 reais. Então, é esse o cuidado. O dinheiro, infelizmente, ele tem esse poder. Porque com o dinheiro você vai comprar muitas coisas. Então, é esse cuidado que eu sugiro que você tenha aí ao balancear essa compensação. Diogo, para a gente terminar, queria te perguntar uma questão que acho que pode ajudar muitos dos que estão nos ouvindo e tem o desafio de lidar com as crianças. Muitas vezes as famílias têm ali algumas encruzilhadas. Poxa, esse mês ou nesse momento eu estou precisando trocar o tênis do meu filho. Estou precisando também comprar uma mochila melhor, que a mochila está ruim, mas não tenho dinheiro para os dois. E aí, o que eu faço? Convém trazer a criança, já talvez um adolescente, para essa decisão? Fala, filho, a gente sabe que está precisando de um tênis novo, seu tênis está ruim, sua mochila rasgou ali um pedacinho, mas não tenho dinheiro para isso agora. O que você acha melhor? O que você está precisando mais? A criança participar desse tipo de decisão financeira é importante ou também depende do caso? Loli, super importante. Hoje, engraçado, estava almoçando em casa e minhas filhas, a mais nova foi orar e ela orou na hora de agradecer a refeição. Ela falou assim, papai, obrigado pela comidinha de todos os dias, obrigado pela Ana que fez, obrigado porque a gente tem comida aqui que muita gente não tem. Olha que interessante o olhar dela, de saber que aquilo ali é muito bom ter comida, tem gente que não tem todos os dias comida ou muitas comidas em casa. Então, a hora que os pais trazem um filho à tona, ou seja, o filho, nesse momento agora eu não consigo te entregar tudo, eu sei da sua necessidade, mas eu não consigo comprar os dois, eu acho que é melhor a gente comprar isso. O que você acha? Vamos escolher um aqui nós dois? Eu não posso te dar os dois agora, vamos fazer assim, eu te dou um agora, daqui a três meses eu vou te dar o outro. Qual que você não consegue mais ficar sem? Então, eu sou super a favor de, numa boa medida, no sentido de ter bom senso, de não julgar um peso, um fardo muito grande para a criança, mas de sim dividir a estação que a gente está passando. Então, se é uma estação ruim, pessoal, é o seguinte, esse ano a gente não viaja aqui em casa, é um ano de contenção de despesas, nós vamos equilibrar as contas, papai e mamãe se endividaram, fizeram muitas contas para pagar, surgiram alguns imprevistos, ano que vem a gente volta a viajar, então esse ano é toda a família comprometida para a gente não passar por isso que a gente está passando mais. Então, é a forma de falar, mas eu sou super a favor de franqueza, de diálogo, de cumplicidade, de colocar todo mundo na mesma página. Dicas muito importantes que eu tenho certeza que estão ajudando todo mundo que está lidando com alguma criança, não só pais, mas tios, padrinhos, madrinhas, enfim, todo mundo tem que lidar com criança também em algum momento, vai conseguir usar essas suas dicas. Diogo, quem quiser saber mais, pode procurar nas redes sociais. Por favor, obrigado Ana Luísa, tomara que muita gente tenha conseguido aprender, pegar alguma coisa dessa nossa conversa, e quem quiser me acompanhar, arroba Diogo e sua grana. Então, em qualquer lugar que você colocar aí, Diogo e sua grana, você vai encontrar meu site, vai encontrar meu Instagram, Facebook, Twitter, e bora lá me seguir, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Obrigado, Diogo Gonçalves, especialista em crianças, que é pai da Helena, da Marcela e da Mariana. Isso. E especialista, é claro, em finanças pessoais, conversa com a gente sempre às segundas e quintas-feiras. Diogo também é presidente da Rede Itatiaia. Bom feriado, até a próxima. Bom feriado a todos, obrigado. Valeu, Diogo. Bom dia das crianças para os meninos também. Obrigado, Diogo.